Nós estamos vivendo o mês de agosto, o mês de agosto, Agosto Lilás. Essa é uma campanha que reforça as ações de combate à violência contra a mulher. Aliás, você que nos acompanha aqui no JR23 sabe que nós temos falado muito sobre esse assunto e infelizmente é um tema recorrente em virtude dos casos de violência contra a mulher. São vários casos, inclusive de feminicídio, que foram registrados aqui em Franca e em outras cidades. Esse tipo de situação, lamentavelmente, também continua acontecendo. E para que essas ações sejam ainda mais reforçadas de conscientização e combate, uma campanha foi lançada em nível nacional. Veja só. Uma mulher foi morta a cada sete horas no Brasil apenas por ser mulher. Um total de 1.319 vítimas. A campanha Agosto Lilás, lançada neste domingo, alerta para a conscientização contra a violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Durante todo o mês serão veiculadas campanhas nas TVs abertas e também nas redes sociais. Em estados com os maiores índices de crimes de feminicídio, como Tocantins, Piauí, Mato Grosso do Sul e Acre, as ações também serão divulgadas nas rádios, ônibus e outdoors. As mulheres serão orientadas sobre os principais direitos previstos na Lei Maria da Penha e as formas de denunciar as agressões, como ligações gratuitas para a Central de Atendimento 180. Pois é, em Franca mesmo existe um trabalho importante que é feito pela Delegacia de Defesa da Mulher e também através de grupos, como o Grupo Escutativa, a própria Câmara, através da Procuradoria da Mulher. Existe aí uma rede de atenção onde as mulheres podem procurar auxílio e principalmente denunciar os casos de agressão.